E aí Christian, você falou que queria tanta história com o Rubi, eu sei uma de vocês que é famosa que era do... Nossa, eu vou ficar aqui dois dias, mas... Da Austrália, né, que vocês brigaram com vocês... Que o Senna mandou vocês estacionarem o carro e ele acabou com o carro de vocês, não foi? Então, isso aí, assim, foi muito... Piiiir... Você não pode falar, hein? É, isso aí foi muito... Foi engraçadíssimo, né? O Ayrton nos convidou pra um jantar E... Isso foi final de 93 Foi, final de 93, que inclusive no domingo, depois, a gente tava num show da Tina Turner do lado dele ali Ah, é aquele show que ele sobe no palco, do Simple The Best? É, olha só Então, é... Mas no sábado, nós comemos no sábado E eu só lembro dele, a gente batendo no carro dele e ele nem esboçando nada, não fazendo nada E aí, a única coisa que ele mandou fazer, se você lembra, ele pediu pra gente estacionar antes dele E aí, ele pagou a conta, a gente comeu, todo mundo foi um bem bolado, lembra? Os pratos nós comemos todos iguais, eu tive piriri, o Ayrton teve piriri e você não Por alguma razão, a comida entrou bem pra ele Eita, a história do piriri eu não sabia Não, porque assim, era aquela coisa, era um baita restaurante Que o Ayrton conhecia, eu não lembro se você conhecia ou não Mas eles fizeram quatro pratos pra todo mundo se servir, sabe? Era massa com coisa e tal E ficou... E aí, eu lembro dele falar pra gente, ó Já paguei a conta e tal Pra dois que estavam tentando alguma coisa na vida Foi bem legal, porque era bem cara a conta E aí, ele levantou um pouquinho antes E o que eu me lembro é que quando eu olhei, ele já vinha de marcha ré Assim, bala Eu lembro do barulho de ferro De um carro saindo do outro E ele engatou primeiro e foi embora E nunca falou nada disso Como se nada tivesse acontecido E ganhou a corrida depois Ele ganhou a corrida Foi a última vitória dele Ele ganhou a corrida E aí, depois teve o show Eu lembro, a gente... Do quê? Cadê o passe pra gente entrar? Em todo mundo do paddock Entrava, em Adelaide, entrava com o passe de Fórmula 1 Entrava nesse show Sensacional O Christian fez muito parte da minha vida Pra mim, o meu momento de gratidão iniciou Quando eu comecei a ver Porque como a gente disputou muito, né? A gente disputou muito mesmo E eu devo muito, muito ao Christian E acho que a gente cresceu Chegar a ficar sem se falar, por exemplo? Muito, muito Ele estudava na escola do lado E muitas vezes o motorista trazia pra minha casa E teve momentos que, meu, não... Não traz Parou isso, né? Então, mas o momento que ele chega na Fórmula 1 Me deu um prazer, né? A gratidão De ver que, pô, ele tinha conseguido E quando eu cheguei Eu cheguei com o prazer de disputar de novo Mas não era aquela... Não existia mais aquela rivalidade Eu acho que demorou um pouco de tempo Pra gente torcer um pelo outro Mas era... Tanto é que quando eu assinei pela Ferrari Ele foi... Eu convidei ele pra estar comigo lá Ele foi... No primeiro teste dele de Ferrari Em Maranello, né? Aquele dia... Fiorano, desculpa Aquele dia... Lembra? Aquela neve Né? Tinha... Tava branco O... Não, eu lembro que eu posei Em Bolonha Daí a hora que eu saí lá no saguão Lá do... Do aeroporto É, exatamente Lá do terminal Tinha um moçoiro da Ferrari Lá com uma plaquinha com o meu nome Eu falei, nossa, que chique, né? É, mas pra mim... O Rubini preparou tudo Aqui pra mim Eu fiz isso Daí foi quando eu comecei a te chamar de Rubini Por causa da revenda Era uma revenda, acho que da Ford Você sabe lá o que era O nome da revenda era Rubini Era Rubini ou Rubito? Era um dos dois Não, é que daí Você também ficou de saco cheio Que todo mundo Falei, é Rubinho demais É Rubito, não sei o que Vou te chamar de diferente Acho que você viu essa revenda Essa revenda E daí foi quando começou Rubini E... E eu lembro de você saindo do box Eu acho que eu cheguei na tua segunda Terceira andada Que você tinha Foi legal Foi... Porque era o primeiro brasileiro A sentar numa Ferrari Eu tinha... Na época do kart A gente passou A nossa vida inteira Praticamente Se degladiando no kart E no entanto O seu companheiro O rival Tava sentado numa Ferrari Então Isso foi legal Eu participei do mundo Da Fórmula 1 Bem menos tempo que você Mas eu... Eu já tinha participado Do mundo da Fórmula 1 Naquela época eu tava correndo de Indy Pro Paul Newman Carl Haas Então eu também tava Numa das melhores equipes Só que com uma dinâmica diferente Eu tava do outro lado do mundo Correndo nos Estados Unidos Então Ver você saindo E o que me chamou mais atenção Era A parte traseira Do seu capacete laranja Porque toda vez que eu ia pra pista No kart Eu sempre olhava O capacete Laranja E mais em treino Muito mais em treino Do que na hora da corrida Na hora da corrida Você tá focado Você tá tentando fazer O seu melhor Mas no treino Pra saber Se você tá andando Mais rápido Ou mais lento Então Você ficava procurando Na pista Onde que tava Eu no caso Ficava procurando Onde que tá o capacete laranja E daí Eu ficava comparando Volta a volta Pra saber Se eu tô mais rápido Ou se eu tô mais lento Então Quando eu vi A parte de trás Do capacete laranja Saindo numa Ferrari Tipo Uau Eu Eu Te dá aquele friozinho Na barriga É Tem que tomar cuidado Até pra não se emocionar Mas Pra mim Foi muito doído Ver o Christian Ir pra Fórmula 1 Porque Por mais que tivesse sido Uma decisão Usando a cabeça Porque era uma coisa boa Ele foi logo Logo no primeiro ano Já foi segundo Indianapolis E Era assim Era aquele teu amigo Que Abriu a porta Pra você Na verdade Ele abriu a porta Pra mim Na Fórmula 1 Chegou um ano antes E deu A chance Daquilo Tá acontecendo Era um sonho Pra Pros dois garotos Que estavam Interlagos Que meu Ele Organizava as provas De bicicleta Na Ali no No Laranjal Em Alphaville Então A gente tem Muita história Junto E pra mim Quando eu falei Pra ele Falei Cara É assim Eu queria muito Que você estivesse aqui Porque Vai ser muito emocionante A gente Viver isso Junto É uma vitória Pra mim Mas eu queria Que fosse sua Também Então a gente Teve Teve Essa troca Né Esse momento E foi duro Vê-lo partir Porque Enfim Era legal Também Ligar a televisão E ver Ele correndo lá Mas ele tinha Muito mais Pra dar Na Fórmula 1 Então Esse momento Foi muito importante Eu acho que a gente Nunca conseguiu Passar na Fórmula 1 A mesma situação Que a gente Passou no kart E Eu Não sei Eu acho que Eu fui o que eu fui Na minha carreira Por causa dessa pessoa E eu espero que Eu possa Ter contribuído Também pra ele Foi total Eu tenho certeza Que se você não fosse A pedra dentro Do meu sapato Eu não teria sido O que eu fui E Tudo que a gente Passou no kart Que eu adoraria Ter passado A mesma coisa Na Fórmula 1 Só que Sei lá Por um motivo ou outro Não aconteceu Eu faço o que eu fui